Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e estamos começando mais uma aula do nosso curso de linguagem C-ANSI. Já estou com um novo projeto aberto aqui no Dev C++ e hoje vamos fazer um projeto, implementar um jogo de soma, para que o usuário vá entrando com o valor da soma e o prompt entregue para nós se a resposta dele está correta ou errada. E também já iremos estudar a declaração GOTO, que é utilizada para laços de repetição e também para saltos em linguagem C. Muitos programadores condenam o uso excessivo de GOTO, mas de vez em quando ele até que é útil. Vamos então entrar com uma biblioteca que vamos precisar, que é a C-Type. A C-Type que contém algumas funções que iremos aproveitar em nosso código, que já utilizamos em outros projetos. Rapidinho, então, a declaração GOTO utiliza um rótulo, que pode ser qualquer palavra que não seja uma palavra reservada da linguagem C, por exemplo, começo, obviamente sem caracteres da língua portuguesa, e aí seguido de dois pontos. Vamos supor que eu efetuo comandos, comandos diversos, comando, comando 2, comando 3 e assim por diante, e aí eu quero que o meu programa retorne para o início, onde eu coloquei aquele rótulo, o rótulo começo. Aí eu uso a declaração GOTO, que é vai para. Então, GOTO, começo. E temos aqui um loop infinito, que se repetirá, estes comandos aqui irão se repetindo indefinidamente. E aí os programadores costumam condenar este tipo de execução, pois temos outros laços de repetição na linguagem C, que podem ser utilizados com maior eficiência, como o laço WHILE, que ainda vamos estudar, ou mesmo os laços FOR. Mas vou demonstrar aqui uma aplicação bem interessante para o comando GOTO. Vamos criar o jogo de soma, é bem simples, o usuário vai respondendo a perguntas de soma, soma simples. Então, precisamos de uma variável i, uma variável j e uma variável resposta. Variável i já vamos iniciar em 0 e a variável j já vamos iniciar em 1. Todas do tipo inteiro, como já estudamos nos tipos de variável. Vamos criar um rótulo para o nosso comando GOTO, chamado INÍCIO, e dar dois pontos. E vamos entrar com um laço de repetição FOR, que já estudamos bastante aqui no canal. FOR, j igual a 1, vamos utilizar a variável j para o controle do laço, j menor que pode ser 10, j mais mais para incrementar j em 1 unidade. Abre e fecha as chaves. Sempre é bom comentar atrás que é o final do laço. 2 barras é comentário, revisando já o nosso curso. E aí o comando PRINTF, vamos perguntar ao usuário. Qual a resposta? Vamos pegar percentual D mais percentual D, que vai ser feita a soma de dois valores e exibir na tela. Uma interrogação. Soma de quem? Soma entre I e J. O comando SCANF, que lê o que o usuário vai digitar, vai ler a resposta do usuário. Então, percentual D, vírgula E comercial, e já vamos armazenar na variável resposta. Função GETSHARK limpa o buffer do teclado. E faremos os nossos testes de sempre com o laço de condição IF. IF, resposta, o operador diferente, exclamação igual, é diferente em C. E vamos somar I com J. Se a resposta do usuário for diferente de I mais J, significa o quê? Significa que o usuário respondeu errado. PRINTF, resposta errada. Vamos colocar. Contra barra N para quebra de linha. Vamos botar uma exclamação também. Podemos implementar uma somatória de erros e acertos do usuário. Criando outra variável, int erros igual a zero. E acertos igual a zero. Se o usuário respondeu errado, vamos fazer o quê? Vamos incrementar a variável erros. Erros mais mais. Se o usuário respondeu certo, então, else, que também já estudamos. Acertos, acertos mais mais, vamos incrementar a variável acertos. Resposta correta. Com isso, saímos do laço for. Vamos criar um segundo rótulo para o comando go to. Vamos utilizar a palavra meio, dois pontos, é mais um rótulo. O que vai ocorrer até agora, análise do código. Iniciamos duas variáveis, in, zero, j em um. Entramos no laço for. For j igual a um. Até que j seja menor que 10. Isso significa que vai se repetir nove vezes este laço. O j vai até nove, afinal, é menor que 10. Vamos somar, então, o i com o j. Então, a primeira soma que vai aparecer é zero mais um. Por causa deste comando aqui, do printf. Vamos imprimir os valores atuais de i e j. i vale zero inicialmente, j vale um. O programa vai perguntar qual a resposta entre zero mais um. O usuário responde, entrando com o número e digitando enter. ScanF vai armazenar o valor da resposta do usuário na variável resposta. Vamos testar esta variável. Se for diferente da real soma, ele diz que está errado, incrementa a variável erros. Se não, significa que é igual. Então, ele incrementa a variável acertos e responde que está correto. Como estamos em um laço for, que deverá se repetir e vamos incrementando j, ele vai perguntar de novo. Então, o i continua valendo zero e o j passa a valer dois. Zero mais dois. Isso até j igual a nove. Depois disso, ainda antes do meio, podemos imprimir acertos igual percentual de contra barra n e aí a variável acertos e imprimir os erros. Do meio em diante, vamos perguntar ao usuário se ele quer continuar respondendo com novas somas. Printf, continuar respondendo. Aí já vamos instruí-lo a digitar s para sim, n para não. Desta forma. E vamos entrar com o comando, ou melhor, vamos criar uma nova variável. Essa pode ser do tipo char, opção. Vamos armazenar um caractere em opção, por isso que eu o declarei como sendo char. Opção igual comando topper, que é nativo da biblioteca ctype, como já vimos. Vamos dar função get, que é uma espécie de scanf mais eficiente. Ela armazena o que o usuário digitou no teclado e topper converte o caractere para caixa alta, para maiúscula. Caso o caractere já seja maiúsculo, topper não faz nada. Ou seja, o usuário pode digitar s maiúsculo ou minúsculo e n maiúsculo ou minúsculo, sem problema nenhum que o aplicativo vai reconhecer. Sempre é bom entrar com o get char para limpar o buffer do teclado. E vamos utilizar, vamos dar mais um printf para quebra de linha e vamos utilizar o comando switch, que já estudamos aqui no curso da variável opção. Aqui termina o switch. Switch opção, caso s de sim. Vamos incrementar a variável e GoTo início, ponto e vírgula. E o comando break. Caso não GoTo fim. E aí agora ao invés de ser um loop, vai ser um salto. Que vamos saltar para este rótulo chamado fim. Que aí encerra o programa. Novamente break. E aí sempre é bom colocar um default. Se o usuário digitar qualquer outra coisa. Vamos imprimir. Opção inválida. E goTo meio. Ou seja, ele vai perguntar novamente e continuar respondendo sim ou não, até que o usuário digite novamente a opção correta. Enquanto ele digitar uma opção errada aqui, ele vai dando opção inválida, até que acerte S ou E. E aí vale uma dica, qualquer aplicativo ou algoritmo que você desenvolver em linguagem C, que servirá para outros usuários, você sempre tem que aplicar o padrão Idiot Proof. Que seria a prova de idiotas, vamos dizer assim. É muito comum utilizar este termo entre os programadores, que temos que prevenir erros que o usuário, que não estará desenvolvendo o algoritmo, possa vir a cometer. Por isso sempre prever esta opção inválida, no caso de um default, porque se não utilizássemos ele, poderíamos causar um erro no programa, não saberíamos para onde este programa vai. Sempre previnam estas questões, então. A princípio nosso código está pronto, vamos fazer um teste, vamos compilar. Nenhum erro e nenhum aviso, vamos executar. Pergunta qual a resposta entre 0 mais 1, vamos responder 1, 0 mais 2, 2, 0 mais 3, vou responder 5 de propósito para errar. Resposta errada, 0 mais 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acertos 8, erros 1, tudo ok. Continuar respondendo, sim. Damos um Enter, e aí ele incrementou a nossa variável 1, e aí são perguntas diferentes. Vejam que estamos sempre progredindo, vamos dizer, no nível de dificuldade. Obviamente, é um programinha bem simples, mas com ele você pode desenvolver outras funções um pouco mais difíceis a partir deste jogo. Então, 1, 2, 3, vamos errar de propósito de novo, 8, 9, e aí vamos acertar, 6, 7, 8, 9, e aqui 10. Acertos 15, erros 13. Vejam que ele vai sempre contabilizando todos os erros e acertos, isso é bacana também. Poderíamos zerar as variáveis acertos e erros, mas eu acho mais interessante ir sempre incrementando. Continuar respondendo, vamos testar o nosso Idiot Prove. Vamos clicar E e dar um Enter. Opção inválida. Continuar respondendo, outra opção inválida, opção inválida, e assim sucessivamente. Não quero mais responder nada, pressiono N de não, dou um Enter, e ele solicita que eu pressione qualquer tecla para continuar, e aí ele sai do programa. Aí está, então, mais um projeto implementado no nosso curso de linguagem C, espero que tenham gostado. Agora, implementem ele, deem uma incrementada e comente aqui embaixo novas ideias para este mesmo aplicativo. E com certeza você vai pensar em soluções show de bola para estar incrementando. É só a ideia central. Os projetos iniciais aqui do nosso curso justamente são isso, dar aquelas ferramentas iniciais para você estar desenvolvendo os seus projetos de forma adequada. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo também. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo, este conteúdo. Este foi mais um vídeo do seu curso de linguagem C aqui do WRKids Channel. Se é novo no canal, clique em se inscrever, é o botão vermelho, você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção, aqui da WRKids. Muito obrigado por assistir, como sempre, e não percam os nossos outros vídeos semanais. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, me siga nas demais redes sociais também. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br WRKids, siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo, mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para WRKids, arroba WRKids.com.br. Acesse a nossa página na internet, WRKids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids, robótica sem obstáculos. WRKids, robótica sem obstáculos.